Sem muito assunto, que Max vai dizer? Sem muito assunto, é o canalhão que vai dizer, bebê Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Olha por que Max e deixa a polpa da bunda amostra, tá? Olha por que Tim, deixa a polpa da bunda amostra, mulher, vai Tem que nós te socar, tem que nós te botar Tem que nós te socar, tem que nós te botar Tem que nós te socar, tem que nós te botar Tem que nós te socar, tem que nós te botar Vem, 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 vem Vou botar, vou botar, vou botar na xota, tá? Vou botar, vou botar, vou botar na xota Vou botar, vou botar, vou botar na xota Vou botar, vou botar, tá, 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 tá Vou botar, vou botar, vou botar na xoxota Vou botar, vou botar a cara Oi piranha safadinha, oi piranha safadona Ô novinha taradinha, ô novinha taradona Então toma porra Vou amassar sua xoxotona Vou amassar sua xoxotona Vou amassar sua xoxotona Vou amassar sua xoxotona Só pra que ser putona Só pra que ser putona Só pra que ser putona Vai pro meio do bem que toma Olha pro que o Max e deixa a polpa da bunda amostra, tá? Olha pro que o Tim Deixa a polpa da bunda amostra, olha vai Tem que nós te soca Tem que nós te bota Tem que nós te soca 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 Tem que nós te bota 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 É o Gear Max Pega a visão, hein Olha ele aí, hein Olha ele aí Toca Gear Max que o manda na favela Puff Toca Gear Max que o manda na favela Puff Toca Coca 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 Cadera Cidade Coca Que toca Coca